Oi pessoal, tudo bem? Iniciando mais um vídeo para vocês e hoje vim compartilhar comprinhas da Shein, roupas masculinas que eu comprei para o meu marido e para os meus filhos, o Natan e o Enzo. Lembrando pessoal que eu sempre procuro escolherem dentre as opções que estão em ofertas e as roupas masculinas, essas que eu vou mostrar a vocês, eu comprei na oferta relâmpago. E normalmente o horário que aparece, as melhores opções em oferta é o horário da meia-noite. Então deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui a vocês no meu aplicativo para vocês terem uma ideia em como eu procuro essas roupas em oferta. Então aqui no aplicativo da Shein, gente, você rola sempre para a parte de baixo, ó, que é o início, eu vou botar aí na tela para vocês. E aí tem um espaço que diz oferta relâmpago. Ela sempre está em destaque, assim. Então aqui eu seleciono essa parte e aí ali, bem no início, vai aparecer oferta relâmpago e os horários onde aparecem as opções que vão entrar, os produtos que vão entrar em promoção em certos horários. Então o horário, atualmente, tá, gente, o horário que entra produtos que são específicos da Shein é o horário das 7 da manhã e da meia-noite. Então é uma oferta relâmpago, ela não dura o dia inteiro, ela dura um determinado tempo até que eles trocam os produtos. A Shein também tem opções de produtos que são de vendedores, né, outros vendedores nacionais que são aqui do Brasil. Eu nunca comprei nenhum produto nacional, eu sempre escolho o internacional, que é os produtos da Shein mesmo, tá? Então os outros horários que aparecem ali em promoção, que são, deixa eu olhar aqui de novo, gente, às 6 e às 9, 6 da tarde e às 9 da noite, são produtos nacionais, na maioria das vezes. Então eu nem olho as promoções desse horário. Eu sempre procuro as promoções do horário das 7 e da meia-noite. E digo pra vocês, a meia-noite, na maioria das vezes, é onde aparecem as melhores opções de produtos em oferta, tá? Então tudo que eu comprei aqui foi em promoção relâmpago. Bora? Então, gente, olha só. Vou começar com esse aqui, que foi o meu preferido. E uma dica que eu dou a vocês, gente, como eles têm ali a seleção e a gente já consegue ver o que vai entrar na promoção, eu sempre olho um pouquinho antes e eu já deixo no carrinho. E quando a gente seleciona o produto, por exemplo, agora é de tarde, se eu for lá escolher o produto da meia-noite e colocar no meu carrinho, ele vai com o preço normal, porque ainda não é meia-noite, né, gente, pra entrar na promoção. Então eu deixo esse produto lá no meu carrinho e aí eu espero chegar o horário, né, da meia-noite, que esse produto vai entrar na promoção. E aí quando chega o horário, o produto que está lá no meu carrinho já troca, né, já entra com o valor promocional e aí eu finalizo a minha compra. Então é por isso que eu consigo muito dos produtos, os casacos que eu já mostrei pra vocês, as roupas da Alice, eu consigo pegar esses produtos melhores, né, porque eu sempre já me programo pra fazer essa compra. Porque, claro, né, gente, os melhores produtos, com os preços melhores, eles se esgotam mais fácil porque as pessoas estão ali, né, preparadas já pra comprar. Então vamos lá. Esse aqui é um moletom que eu comprei para o Everton e ele é um tecido de moletom mesmo. A gente tem que cuidar na descrição dos produtos, porque a Shein tem produtos que parecem moletom, mas ele não é tecido de moletom. Então na descrição tem que estar escrito moletom, senão ele é um outro tipo, ele parece tecido de moletom, mas não é. Mas mesmo assim é bonzinho. Eu vou mostrar depois a diferença pra vocês. Então esse aqui é o tecido de moletom, ó, estão vendo? E ele é, como a gente chama de moletom careca, né, que não é planelado. Então não é um moletom, assim, bem quentinho, mas ele também não é fino. Ó, e o tecido é super gostoso. Bem básico. Estão vendo? E esse aqui é o tamanho 2XL. Por quê, gente? Eu ainda não acertei o tamanho do Everton. Então eu tô arriscando uma coisa ali, uma coisa... Uma outra coisa aqui, e assim eu vou até acertar o tamanho dele. Então eu peguei esse tamanho 2XL, porque eu imaginei que se ficasse grandão não tinha problema, porque depois aí pode botar uma outra blusa por baixo. E ele é assim. Certo? Bora pro próximo. Ver se eu consigo achar o outro moletom pra mostrar a diferença pra vocês. Ah, aqui, ó. Mais um. Esse aqui também parece um moletom, só que o tecido é diferente. Ele... Eu não sei explicar, mas não é tão macio quanto o outro. Nem aparece no vídeo. Mas aí eu já sabia, né? Porque como a gente... Como a gente... Como eu acabo comprando muito na Shein, eu tenho descoberto algumas coisas, né? Pra conhecer um pouquinho dos tecidos, tá? Então, como eu falei pra vocês. Se tu quer o tecido de moletom, tem que estar escrito lá moletom. E esse aqui na descrição não estava. Mas ele não deixa de ser um moletom, só é um tecido diferente. Ele é todo cheio de estampa, que eu comprei pro meu filho. Olha que coisa mais linda. E uma coisa que me chama muito a atenção nas roupas da Shein é as estampas. A qualidade não vem com falha. É super direitinho. E eu já lavei, não sai na máquina. Mas, obviamente, eu não lavei com água quente, né? Só com água fria. E esse tem um bolso aqui, ó. Na frente. Desse estilo aqui, com essas estampas assim, tem muitas opções. Só que o valor é um pouquinho mais alto. É claro que a gente tem que aguardar, então, né? Se a gente quer pegar com preços melhores, tem que aguardar a oferta. Mas, mesmo assim, mesmo sem o valor promocional, eu ainda acho os preços bons. E, na verdade, o Manachem tem pra todos os gostos, né? Pessoal, se você olha lá, tem tanto produtos muito caros como produtos bem baratinhos. E uma coisa que eu percebi lá na Shein, quanto mais alto o valor, melhor a qualidade do tecido. Diferente daqui do Brasil, que não importa o tecido. Não importa o nome, né? A marca. E aí, acaba se tornando caro por conta de nome, não por conta de qualidade. Tá? Esse aqui. Vamos para o próximo. Mais um moletomzinho, que não é tecido de moletom. E esse daqui, gente, esqueci de dizer. Tanto preto quanto esse vermelho, eles são flanelados por dentro, ó. Que é esse tecidinho, assim, ele é mais quentinho. Não é careca, assim. Então, é mais pra frio mesmo. Ó. Tem essa estampa aqui. Ele é básico. Esse não tem o bolso na frente. Tem o capuz. E a estampa. E são tamanho M. O preto e o vermelho são tamanho M, gente. Ó. Cabe em mim. Linda essa cor, né, gente? Bem vermelho. Eu adorei. Continuando. Mais um para os meus meninos. Isso aqui é uma calça. Se eu não me engano, ela tava lá como calça esportiva. Porque ela é um tecido mais fino, assim. Lembra muito roupa de academia. Ó. É uma calça básica, que eu paguei com preço bem legal. Vocês viram que ela tem um detalhe aqui desse risco. Pra não ficar tão básico, né? Ó o elástico. As cordinhas. Normalmente, as cordinhas da Shem tem esse detalhe do metalzinho aqui. Que eu acho bem bonitinho. Não é flanelada. Como eu disse, ela é uma calça, assim, que lembra muito tecido de calça de academia, de esporte. O bolso de trás é falso. Mas ela tem bolsos laterais. E é tamanho M, ó. Gente. Com um precinho. Bem legal, né? E aí, não é transparente. Essa parte de baixo. Super gostosinha. Deve ser muito confortável. Essa calça. Mais um. Esse é um conjunto, também, que tá com preço bem legal lá na oferta, pro Everton. E esse conjunto, também, ele parece muito um conjunto de abrigo, também, de roupa esportiva. O tecido é bem fino. Fino, como eu posso dizer. É um fino, mas não é transparente. É um tecido leve, né? Ó. Verde. Que verde bonito. A parte de baixo. Esse, o bolso, é verdadeiro. E não tem, acho que bolso tem. Tem bolso lateral, também. Deixa eu ver qual é o tamanho que eu peguei pro Everton. XXL. E aí, o que que aconteceu, gente? Como eu falei pra vocês, eu estou testando os tamanhos, né? Pra ver qual é o tamanho do Everton. E esse aqui, a calça ficou um pouco grande. Mas, como tem a cordinha, que não é falsa, né? Ela dá pra ajustar. Deu certo pro Everton. E no comprimento, deu certo, porque o Everton é alto. Mas, a gente percebeu que calça pode ser GG. Não a XX... Como é que é o nome aqui? XXL. Que seria extra GG, né? Só que aí, como o Everton é mais largo nos ombros, a gente ainda não acertou a parte de cima de casacos, tá? A camiseta, sim, a gente acertou. Então, a camiseta ficou ótima. Tá vendo? Uma camiseta. Daquele tecido, né? Como eu falei, bem leve, não amassa. E a calça. Muito bonito esse verde, gente. Continuando. Mais um. Isso aqui também é uma calça para o Everton. Também com esse tecido mais leve. E essa calça, ela tem uma pegada, assim, num estilo mais social. Pelo menos, eu achei quando eu olhei na foto. E eu achei quando ela chegou aqui. Só que nós pegamos o tamanho XXL. E como eu falei para vocês, a calça, para o Everton, o tamanho certo seria o GG. Então, ela ficou um pouquinho grande. Não ficou como deveria ficar. Mas, mesmo assim, o Everton vai usar para trabalhar. Olha, essa calça aqui, ela é retinha aqui. Olha que linda, gente. E olha a parte de trás. Vocês viram que aqui tem o elástico. Que é bem importante para o meu marido ter esse elástico. E a parte da frente não tem. Ela tem muito, assim, uma pegada meio social. Só que deveria ter ficado mais justa no corpo do Everton. Mas, a gente não pegou o tamanho certo. Porque, como eu falei, nós estamos tentando aí descobrir os tamanhos do Everton. Adorei essa cor aqui, que paguei um precinho bem legal. Mais um. Esse também é para o Everton. E aí, é um moletom com aquele tecido que eu disse que não é moletom, igual o dos meninos. Esse pretinho básico. O Everton gosta muito de roupa preta. E ele é flanelado por dentro. Ó. E esse é o tamanho XXL. Tá vendo? Basiquinho. Para o Everton, com o precinho bem legal. Roupas para ele usar no dia a dia, né, gente? Aqui, mais uma calça para os meus meninos. Bom, gente. No momento dessa gravação do vídeo, eu ainda não decidi quem vai ficar com quem. Então, eu estou gravando. E aí, vocês vão ver aí do lado quem ficou com a roupa. Se vai ser Natan ou Enzo, porque eu comprei tudo o tamanho M. Essa calça também é M e essa é estampada. Mas, eu acredito que o Enzo vai à massa aqui. Tecido levezinho também, gente. Ele é... Ele é diferente, ó. Dentro... Deixa eu ver. Dentro, ele parece aquele tecido interno de moletom, né? Carequinha. E, por fora, ele lembra muito tecido, assim... Como é que eu posso explicar? Uma mistura de moletom com uma coisa mais leve, assim... É um tecido bem gostoso. Mas, é tudo poliéster, gente. Composição poliéster, né? E as cordinhas com as coisinhas. Então, a estampa é só aqui. Aqui em cima. E aqui, ó, na... Na parte de baixo da... Da perna. E não tem bolsos na bunda. Só os bolsos laterais. Ufa! Comprei também para os meus meninos pacote de meias. Esse aqui não foi na oferta relâmpago. Foi numa live shop. Que eu acabei comprando umas coisas pra mim. E aí, essas meias estavam em promoção. E eu achei muito lindinhas. É aquela meia mais baixinha, né? Chama meia invisível. Vou usar com tênis. Olha as estampas. Meia grossinha, gente. Amei. Olha. Eu achei uma fofura essas meias aqui. E vamos ver se ela estica, né, gente? Porque ela é tamanho único. Tomara que sirva nos pés gigantes dos meus filhos. Se não... Vai ficar comigo. Mas, a princípio, eu acho... Bom, o Natan tem o pé maior que o do Eberton, tá, gente? O Natan usa 43. O Eberton usa 42. E o Enzo usa 40. Então, vamos ver qual deles vai ficar com as meias. Eu queria dividir entre o Natan e o Enzo, né? Mas, como o Natan tá com o pé muito grande... Não sei. Uma coisa que eu não gostei lá da Shein realmente foi das meias. E todas as meias que eu olhei são todas tamanho único. Então, pra quem tem pé grande, é difícil acertar, né? Mais um. Gente, esse conjunto aqui não é uma coisa que eu compraria. Eu achei bonitinho, tá? E aí, eu acabei pegando por causa do preço bem baratinho. Porque são duas peças, né? Mas o Eberton gostou, né? Mas ele não vai usar o conjunto. Porque se eu sair com a camiseta e a bermuda, gente, vai parecer um pijama. E não é pijama. Mas, olha só. Olha que bermuda bonita. E eu comprei muito pensando nessa bermuda, que eu gostei. Imaginei o Eberton com uma camiseta branca, assim. Mas era um conjunto, né? Eu ia com a camiseta também. Olha. Deixa eu ver qual é o tamanho que eu peguei, gente. Que eu já não lembro. XXL. Como eu disse, né? A parte de cima do Eberton tem que ser maior que a parte de baixo. Porque o homem não tem bunda. E a camiseta. Ele é um tecido, ó. Com um pouco de elastano. Parece, né? Mas eu não vi qual é a composição dele. Mas deve ter... Não deve ser só poliéster. Ah, ele tem elastano. Ó, acertei. Tem um pouquinho de elastano. 95 poliéster e 5 de elastano. E olha os 5% que diferença que faz num poliéster. Ó. Tão vendo? Então, já temos uma ideia que só 5% de elastano já dá uma elasticidade pra roupa. Tá? Então, essa é a camiseta e a bermuda que eu amei. Não tem bolso na bunda. Só o bolso lateral. E todas as roupas do Eberton precisam ter esse elástico. Quanto o Eberton quanto os meus meninos. E acabou, gente. Essas foram as roupas masculinas que eu comprei no momento. Eu vou deixar o link de tudo o que estiver disponível aqui no box de descrição. Se você usar o meu link, quando você clicar e entrar, ele vai te direcionar lá pro aplicativo. E vai aparecer uma mensagem de indicação, né? Com meu nome, Tati Fulber. Você aceita. E aí, você acaba ganhando um desconto. Além de poder usar os cupons de desconto que são fornecidos lá no site. Ele é um código de referência, de indicação. Então, a cada R$200, você ganha R$10 de desconto. Quando você aceita esse código de referência da minha indicação. Eu sei que pra primeira compra, a primeira compra a partir de R$100, você já ganha. Aí, depois, as próximas compras é a partir de R$200. Então, esse código de referência te dá R$10, além do cupom que você pode usar. E os pontos que você vai acumulando lá, tá? Cupons, você consegue sempre acessando o aplicativo. Você ganha cupons, né? Ou jogando aqueles joguinhos que tem ali também no aplicativo. Você ganha cupons. Então, tem uma diversidade de opções de cupons que você pode aplicar em todas as suas compras. E aí, se você, como eu disse, for gastar R$200, ainda vai ter, além do desconto que você vai usar do seu cupom que você conseguir, mais o meu desconto de indicação. Tá bom, gente? É isso, então. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Porque tem mais comprinhas da Shen pra mostrar pra vocês no próximo. Tchau, tchau.